Jesus, ele quer a tua atenção nesta hora. Então, ore um pouco. Porque quem faz milagre aqui é Jesus. Quem opera no teu coração é Jesus através do Espírito Santo. Quem abre portas é o nome de Jesus Cristo através da Palavra de Deus. Porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Então, nesta hora, concentre-se naquilo que você veio fazer aqui. Tantos entraram aqui enfermos com problemas. Mas nem sequer alguns acreditam que Jesus realmente está nesta casa. Mas eu te convido a quebrar. Quebrar toda a falta de fé, toda a frieza. Todo o costume de não reverenciar ao Senhor de todo o coração. Entregarmos toda a nossa vida ao Senhor. Porque, afinal de contas, ele conhece você pelo nome e a mim também. E ninguém está longe dos olhos do Senhor. O Senhor está sondando a cada um de nós nesta hora. Depois de orar, abra os seus olhos. E comece a dizer, Senhor, eu quero entender a tua palavra. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim nesta hora. Nós não vamos demorar. Nós vamos falar o que o Espírito tem para você. O que a palavra tem para você. Mas nós não podemos, Senhor. Nós estamos em tempo de guerra. O mundo faz de mal a pior. Para quem quer ver. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. E como está preparada a nossa vida? Como estamos preparando o nosso coração? Por fora, às vezes, estamos bem, estamos bonitos, estamos cheirosos. Mas por dentro está a morte, tantas vezes. Então, ao invés de morte, Jesus quer dar vida. É por isso que Ele ressuscitou. O tempo é de vida. Quem é que nos julga é a palavra. Quem nos sonda é a palavra. Jesus Cristo. Deixe Jesus te dar vida nesta hora. É noite de milagres e maravilhas. Eu vou falar somente da palavra. Eu tenho muitos testemunhos para contar. Muita bênção para contar. A gente está pregando desde junho. E o nosso compromisso é pregar a palavra de Deus e falar do que Jesus veio e vai ser. Porque Ele nos escolheu para este negócio. Ele nos tirou lá do Brasil, do Rio de Janeiro. E falou, você vai às nações. E nós temos milagres de Deus. Coisas grandes do Senhor fez. Eu falei, Senhor, eu não posso. Mas Ele falou, você vai e eu vou contigo. Eu ponho nas tuas mãos a minha unção e a minha palavra. E você vai levar o meu povo. E nós temos andado. Fomos criados na casa do Senhor. De batalha espiritual. Diante do meu pai feiticeiro. Diante de uma batalha dentro de casa. Diante de demônios sendo manifestados dentro de casa. Da minha mãe lutando, orando. Jesus me deu vitória. Nós não viemos preparados. O Senhor nos preparou na guerra. Desde novinho. Com 15 anos de idade, estava liderando. Trabalhando no coração. Minhas amigas. Meus amigos eram senhoras e senhores de 60 anos. Irmãs do cabelo branco que são amigos até hoje. Estão orando por mim enquanto eu estou aqui. E nós obedecemos o índio do Senhor. E a palavra de Deus é coisa séria. Quando o Senhor está presente, Ele quer operar milagres e maravilhas. O nosso Deus permanece o mesmo. Se Ele achar lugar nos corações, Ele faz a sua obra. Se Ele achar um crente ligado nessa hora, Ele faz milagre. E ninguém pode impedir o seu agir. Quanto mais se Ele achar, mais de 50. Mais de 60. O inferno vai abalar o inimigo que vai cair por terra. E a tua vitória vai chegar no nome de Deus. Mas nós podemos vacilar nesses últimos dias. Dias de acordar, de despertamento. Eu estava falando pela manhã numa igreja que estávamos pregando. Na Europa, a frieza está terrível em todos os lados. Estão fechando mais de 200 igrejas por dia. Os crentes estão largando as igrejas. A palavra é essa. Que não há mais lugar. Não há mais lugar para Jesus no conforto da minha vida. Eu tenho a vida tão confortável que eu não tenho mais lugar para buscar conforto em Jesus. O perigo que está chegando a todo ser humano. A oferta do diabo que tem cegado o homem. Mas há por ver o nome de Jesus Cristo. Ainda há uma esperança para aquele que acredita na palavra de Deus. Nós não temos nada. Eu sempre falo isso com o diabo nem com o pecado. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Eu e você não somos super poderosos, não. Mas se tomarmos posse da palavra de Deus, nós vencemos o maligno. Nós somos forte, nós temos a graça e nós temos a mão de Deus ao nosso favor. Eu quero que você faça um barulho de glória agora para você. Para alguém despertar do meu lado. Quem sabe alguém aqui está precisando ressuscitar. Está triste, está vazio. Jesus vai tocar você agora e você vai voltar a ser uma abençoa, uma abraça viva na mão de Deus. E Deus vai te mandar para a Europa, vai te mandar para os países onde necessita missionários de Deus. Deus está procurando pessoas para usar, crente e cheio do Espírito Santo. E nessa casa, Deus fala com você hoje. Abra bem os seus olhos. Esteja com os ouvidos abertos. Porque nesta noite Deus vai trazer à tua vida a realidade de um avivamento espiritual. A necessidade de você ser cheio para poder ir e fazer a obra do Senhor. Nós não queremos riquezas, nós não queremos carros, muito dinheiro e esquecer de Jesus. Eu prefiro ficar pobre com a minha casa simples, mas ter Jesus dentro da minha casa. Eu prefiro não me carros, andar a pé, igual eu era no Rio de Janeiro. Ia para a igreja, pegava dois homens, acordava às 5 horas da manhã. Para trabalhar, o pneu furava do ônibus. E guiçava, pegava o ônibus mais lotado, entrava aquela multidão. E eu ia para a casa do Senhor, tive de oração. E chegava lá às 6 horas, já ia para a sala, botava o bolso com pó. E falava, Senhor, 6 horas da noite, estou cansado. Se eu for para casa, eu não volto. E ficava orando, Jesus, me dá um carro. Mas eu estava ali, é uma presença de Deus. Eu queria Jesus. E a glória de Deus se manifestava. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Nós não podemos trocar Jesus por coisas. Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. Jesus tem que ser o melhor para nós. Por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, foi embora. Está esclarecendo. Há um gelo. Não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento. Renovando a mente em Jesus, vamos conseguir alcançar a vida em Jesus Cristo. A vida plena, a vida abundante que é em Cristo Jesus. Nada de me indicar uma vida seca, uma vida deserta, uma vida angustiante, amargurada, porque em Jesus a vida abundante. Não se conforme com o pouco que você tem recebido. Não se conforme com muito. Mas se conforme que Deus tem mais para você transportar. Para a direita e para a esquerda. Para abençoar a sua casa. Para abençoar a sua família. Para abençoar o lugar onde você mora. E abençoar as nações. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar a palavra. Já estamos falando uma introdução. Jesus é crucificado. Por amor de nós. Jesus sofre humilhações. Como diz a palavra, ele podia mandar um anjo só destruir todo mundo ali. Mas ele se entrega. Para cumprir nele. Para que se cumpra nele a justiça. Pelos nossos pecados. Ele é justo. E ele ressuscita. Mas os homens. Dois discípulos no caminho de Emmaus. Eles começam a conversar. Indo de Jerusalém para Emmaus. Caminho contrário. Estão indo. Estão conversando a respeito. Da morte. Com muita tristeza. Estão falando de morte. Estão falando de angústia. Estão perplexos. Uma palavra já tinha sido liberada para eles. Eles já sabiam. Mas...